da nossa própria realidade. E aí, vejam bem, ali por volta do princípio dos anos 80, o mundo começou a viver uma brutal contradição. Emergiu pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial um conjunto de absolutamente exóticas instituições que vinham do Oriente que estava buscando rivalizar em todos os campos, especialmente no campo da indústria ocidental, na competição global. Basicamente, o Império Norte-Americano e o Império Europeu, o Império Britânico especialmente, acostumaram-se, numa relação meio simbiótica, a estarem desde a Segunda Guerra Mundial solitários na promoção de uma economia moderna, que era símbolo da indústria que eles praticamente monopolizavam. Daí surge o Japão, daí surge a Coreia do Sul, e mais resuberantemente, com números absolutamente impressionantes, surge a China. Agora, pensando no mundo, porque nos outros momentos da China importante, ela sempre foi muito entrópica, ela sempre pressou muito para dentro. E aí o produto industrial ocidental começou a rivalizar com o mercado, com o produto vindo do Oriente. Qual era a contradição? O produto industrial do Ocidente, especialmente o produto europeu, vinha para a competição onerado pelo custo do financiamento daquilo que se convencionou chamar de welfare state, o estado de bem-estar. Então, a Europa, especialmente, mas a América em larga escala, gerou uma economia mista, no meio da confusão entre socialismo real e capitalismo livre, gerou uma economia mista, em que a iniciativa privada era exuberantemente estimulada, mas os estados extraíam excedentes muito grandes, muito graves, para, com isso, retornar ao financiamento do estado de bem-estar para toda a massa europeia. Não era para uma minoria de pobres, era para toda a massa europeia. E aí se constituiu, basicamente, com diferenças relativamente pequenas, uma grande massa de grave igualdade que a humanidade jamais houver experimentado. A diferença entre um pobre, muito pobre, um operário, da porta da limpeza de uma empresa europeia e o presidente da empresa, o salário é, uma vez, 12. No auge do estado de bem-estar, o menor salário, o maior salário do presidente era só 12 vezes maior do que o menor salário paga a atividade menos complexa na empresa média europeia. E eles iam muito bem, porque estavam solitários na competição global. Quando começa a surgir o produto rival, em eletroeletrônica, indústria automobilística e tudo mais, vindo do oriente, com estados que não se montaram desse jeito. Pelo contrário, com culturas completamente incompreensíveis para os valores judaico ou cristãos. Do ocidente, do nosso hemisfério na terra, o japonês, por exemplo, tem horror a férias. O japonês adora trabalhar, o japonês considera desonra mudar de empresa. São várias diferenças culturais, que não precisa uma lei, muito menos uma lei selvagem, porque trata-se de uma atitude cultural. A China compreende da complexidade dos seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, que o modo de organizar uma sociedade deste tamanho, jamais seria possível aos modos ocidentais, tal qual compreendemos a nossa ideia judaico-cristã, da democracia de Montesquieu, enfim. O fato é que não dá para entender nem imitar, se a gente quiser olhar a eles com os olhos e os filtros da nossa cultura, da nossa identidade. O fato prático por agora, para não cansar muito vocês, é que começou a haver uma competição no mundo, mas especialmente no mercado europeu e norte-americano, entre os produtos vindos do Oriente, sem a cunha fiscal, porque eles nunca tiveram estado de bem-estar, a carga tributária muito pequena, o custo do trabalho sem nenhum ônus previdenciário mais relevante, e eles começaram a rivalizar. Daí surge o grande debate da restauração liberal no mundo. E aí é sistematizado pela Margaret Thatcher na Inglaterra e depois replicado como ciência boa, sem ideologia de quinta categoria, mas que é compreensível lá naquela data e lá naquele lugar. Ou seja, a Europa, que tinha superado a miséria, que tinha construído uma grande sociedade igualitária, em que o resíduo de miséria não chegava a 1% da população. Quando a Margaret Thatcher tomou posse e começou a desmontar o estado de bem-estar na Europa, e não conseguiu ir muito longe, havia 1% de pobres na Europa. E eles cuidavam de não esquecer desse 1%, introduzindo na lógica neoliberal políticas sociais compensatórias, que era a ideia de construir ali um mecanismo qualquer de compensação para 1% da população mais pobre, enquanto se privatizava, se desregulamentava e se soltavam as peias na ilusão de que a competição estava sendo perdida pelo ônus tributário e previdenciário, olha as coisas como são, né, do Oriente vis-à-vis lá. Essa introdução é necessária para a gente saber que nós, brasileiros, aqui e agora, não temos nada a ver com isso. Nós nunca fomos um estado de bem-estar. Nós nunca superamos, pelo contrário, seguimos sendo a sociedade mais desigual das economias organizadas do mundo. Seguimos tendo, apesar dos avanços dos anos Lula, mas já com retrocessos importantes a partir do fim do primeiro governo Dilma, nós seguimos sendo a economia mais desigualmente distribuída do planeta. A miséria no Brasil não é de 1%, é das maiorias. Se nós alargarmos o conceito de miséria para além do conceito de quem ganha por dia menos de um dólar para sustentar todas as coisas e olharmos a debilidade das políticas públicas de educação, de saúde, de segurança pública e as precariedades da infraestrutura, especialmente nós do Nordeste, que temos um grande retardo no crescimento, mesmo experimentado pelo Brasil, o que não dizer do crescimento experimentado pelo mundo, o que é que nós temos a ver com esta ideologia? O que é que nós temos a ver com esta modelagem estúpida de economia política para aceitar com casca e tudo que a solução para o futuro do Brasil é o desmonte do Estado Nacional, é a redução do Estado brasileiro a uma dimensão mínima, com a promessa mentirosa de que essa dimensão mínima prometeria uma redução dos custos tributários, previdenciários sobre as costas da produção brasileira e da sociedade brasileira e com isso nós iríamos introduzir a dinâmica da excelência do livre mercado que teria construído sozinho o progresso, onde o progresso aconteceu. Isso é tudo lixo ideológico, não é explicável o progresso da humanidade em nenhuma das suas dimensões pelo laissez-faire, pelo individualismo espontaneísta das forças do mercado. O que não quer dizer que o mercado, do meu ponto de vista, e a iniciativa privada não tem um papel, tem um papel importantíssimo, insubstituível. O mercado joga um papel essencial no progresso da humanidade. Só que o mercado deixado solto tende a se distorcer a si mesmo, porque ele tende ao monopólio, ele tende ao oligopólio, ele tende à exploração inumana do trabalho, ele tende à crueldade, ele tende à depredação do meio ambiente, de maneira porque essas óbvias razões pedem uma entidade democrática, controlada socialmente pelo conjunto da sociedade, ou por suas maiorias, asseguradas as expressões das minorias, na sua devida proporcionalidade. Porém, o desenvolvimento, onde ele aconteceu, sempre foi produto de uma convergência estratégica entre Estados empoderados e uma sociedade convergente por consensos estratégicos ao redor dos seus objetivos nacionais permanentes ou transitores.